Música Olá pessoal, meu nome é Gustavo Souza e estou aqui para fazer um vídeo diferente para vocês. Hoje eu vou fazer o one box de um fotolivro, de fotolivros, de álbuns, que são os meus portfólios. Que acabaram de chegar. São fotolivros de primeira qualidade, que eu quero o melhor para os meus clientes. Eu estava pensando, por que eu gosto, por que é importante você imprimir e você... Acabou de chegar, peguei agora lá da portaria. Por que é importante você imprimir e entregar isso para o seu cliente? São inúmeras razões, tá? Eu vou citar para vocês algumas, olha só. Por exemplo, a tua marca, que vai ficar na estante, sabe? Do seu cliente, vai ser objeto de desejo de outras pessoas. É importantíssimo estar lá, né? E sem contar que HDs podem falhar. Nunca se sabe o que pode acontecer com as mídias digitais hoje, entendeu? Está comprovado, já estão falando muito aí, que pode haver um boom, ou uma situação extrema, onde as mídias hoje podem mudar de uma hora para outra. E o HD pode se tornar obsoleto, por exemplo, entendeu? Cansei. Cansei da subidinha. Nada como vocês terem, entendeu? A experiência tátil. Deixa eu chamar aqui. Nada como vocês terem a experiência tátil de folhear um fotolivro, né? É uma experiência maravilhosa, uma experiência incrível, onde você pode estar aí e manipular aquilo que você fez, manipular aquilo que o cliente se deixou fotografar por você, né? Uma coisa incrível também é que as fotos, quando vocês veem pelo computador, não é a mesma coisa quando você pega algo impresso, entende? Porque o impresso tem detalhes a mais que você nem imagina que ia ter, entendeu? Então, pessoal, são inúmeros fundamentos, inúmeros argumentos, que é legal, tá? Agora eu vou abrir para vocês, só um pouquinho. Vai para lá, cachorrinho! Agora não! É isso aí, meu nome é Gustavo Souza, siga o seu coração. É isso aí, pessoal. Vocês já viram que estamos no caos da imagem. Vou para essa câmera aqui, ó. Estamos no caos da imagem e milhões e bilhões de fotos. Pega aqui para mim. Você já parou para pensar dessa forma a importância de você imprimir livros, imprimir fotolivros, entregar para o seu cliente? Demais, né? Vou fazer para você o Unbox, para vocês verem. Vou começar com essa maior aqui. Muito legal! Que é o que importa agora. Do fotolivro, do meu portfólio, tá? Vamos aqui. Esse aqui está escrito portfólio, tá? Isso aqui é uma caixa MDF. Vou mostrar para vocês com mais detalhes depois, tá bom? Que vocês podem ver aqui. Ok? Agora, eu vou filmar. E a Kátia vai sentar aqui e vai folhear, tá? Esses fotolivros para eu mostrar para vocês com mais detalhes a qualidade e tudo mais. Maravilha? Então, vem comigo! E aí E aí Tchau. Pessoal, se vocês querem saber qual o meu fornecedor dos Fotorivos, você pode ver aqui na descrição do vídeo, tá legal? Esse foi mais um vídeo do canal Gustavo Souza, se você gostou, clica aqui no gostei que vai me ajudar muito a fazer mais vídeos de qualidade. Se você não é inscrito, se inscreva, corre lá porque você vai receber vídeos em primeira mão com toda exclusividade, tá legal? Compartilhe esse vídeo, compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua tia, com o seu fotógrafo amigo, porque eu acho que informação de qualidade tem que ser transmitida, tá legal? Ah, lembrando que a cada quarta-feira à noite, vídeos novos para você. Enquanto o próximo vídeo não vem, você pode clicar nesse vídeo aqui, que vai aparecer, não sei se é desse ou desse lado, enfim. E você pode assistir Aprenda a Fotografia Newborn, 3 Segredos Revelados. Ou então, você pode assistir esse outro aqui, Newborn Lifestyle, o que é e como é na prática, tá legal? Quer deixar a sugestão para o próximo vídeo, escreve aqui também, que vai ser um prazer ler e responder para vocês. Espero vocês até o próximo vídeo, fica comigo e siga o seu coração. Pessoal, estou chegando.